A Rádio Nacional apresenta A Corrida do Ouro Uma novela original de Rodrigues Aguiar Nesta história de ganância e cobiça Nossos personagens se agitam para levar vantagem Uns sobre os outros Será que o triunfo caberá aos bons ou aos maus? Se o senhor deseja que ele continue aqui, eu vou atender o seu pedido Mas isso é um desaforo Quem falou? Foi Titia, parece que ele está na extensão Titia, tia Leocardia O que foi isso? Eu ouvi um grito Não sei, mas parece que Titia... Meu Deus do céu, parece que aconteceu alguma coisa a ela Eu vou desligar e sigo para aí, agora mesmo, até já Venha logo, delegado, eu vou ver o que aconteceu Lídia, 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 o assassino Aquele criminoso está lá embaixo, na sala Eu tomei um susto terrível, minha filha Ele estava parado bem atrás de mim Se eu não gritasse, eu nem sei o que ele teria feito Ai, meu Deus do céu, ai meu Deus Calma, Titia, mas de quem é que a senhora está falando? Calma, quem está lá embaixo e quer falar comigo? O seu rico chofer, o Wilson Eu não sei como o delegado solta um homem daqueles Ah, então foi por isso que você deu aquele grito? Tudo bem, eu vou falar com o Wilson Mas tenha cuidado, minha filha, muito cuidado A gente nunca sabe o que um criminoso vai fazer Toma cuidado Que isso, o Wilson não é nenhum criminoso, Titia Todo cuidado é pouco, hein? Para que isso, eu vou falar com ele Eu vou me trancar no meu quarto Só saio quando o bandido estiver longe desta casa Então me cuidado, menina Uau Senhor Leocardia cismou mesmo com o Wilson Vamos lá ver o que ele quer Bem, o delegado me liberou E eu vim acertar as contas com a senhora Acertar contas? Sim, eu tenho mais de 15 dias esse mês É, mas eu não despedi você, Wilson Não, mas depois do que aconteceu, eu pensei que... Não, não Para ser franca, o delegado me pediu Que eu conservasse você ao meu serviço Até que os crimes fossem solucionados Ah, eu devia ter pensado nisso Ele tem medo que eu fuja, que desapareça, sei lá É, pode ir para o seu quarto, por favor Eu só lhe peço uma coisa O que é? Mantenha-se afastado de Titia o máximo possível Eu não gostaria que surgisse um novo incidente entre ela e você A senhora fale com ela também para me deixar em paz Eu estava no meu quarto Ela é que foi à minha procura Eu sei, Wilson, eu sei Também vou falar com Titia Mas prometa que não vai criar mais problemas Eu prometo, pode contar comigo A senhora não vai precisar de mim hoje? Não, não Por quê? Eu gostaria de dar uma saída Eu volto logo, né? Eu não demoro muito, não Eu tenho que comprar umas coisas Objeto de uso pessoal Pois, pode sair E quando voltar, já sabe Mantenha a distância de Titia, Leucard Pode deixar E obrigado por tudo Não, não tenho o que agradecer Pode ir Com licença Então não foi nada grave Pelo grito que eu ouvi através do telefone Julguei que Dona Leucard Houve sido assassinada ou atacada por alguém Mas eu escapei por pouco, delegado Se eu não me virasse a tempo Eu acredito que o fascínio não me atacasse por trás Que me esganasse ou coisa parecida O senhor fez muito mal em deixar um criminoso daqueles a solta Mas não tenho provas Nas quais me basei para prender o Wilson, Dona Leucard Para provas, provas Agora nós, os inocentes Somos assaltados, mortos e feridos Com ou sem provas E a Lidia ainda teve a coragem De deixar o bandido continuar trabalhando e morando aqui em casa Por mim, ele pode ficar o quanto quiser Eu é que nunca mais pretendo me aproximar dele E faz muito bem Eu ia lhe pedir justamente isso, titia Que se afastasse de Wilson o máximo possível E nem era preciso me pedir coisa alguma Eu, Leucard e a Pinto Siqueira Guedes É que nunca mais ponho meus pés naquele carro E acho bom que você também evite sair sozinha com o bandido, viu? Já que não aconteceu nada demais Volto aos meus afazeres Com licença, minhas senhoras Não aconteceu nada demais Você deve tomar um calmante e procurar repousar um pouco, titia Está muito nervosa e agitada Mas é claro, não é pra menos escapar de ser assassinada Ai, o Wilson não ia fazer coisa alguma a você Queria apenas falar comigo Entrou e deparou com você na sala Esta foi a desculpa que lhe deu Eu pensei que você fosse uma moça de juízo Mas agora que vim deixar um criminoso à solta dentro de casa Mãe, eu vou lá pro meu quarto Talvez nem desça mais hoje Nem para as refeições? Não sei, não sei Depende da disposição em que me encontrar No quarto com a chave passada na porta Nenhum assassino vai me alcançar Até mais tarde Tia Leucard, depois que tia Marta morreu Ficou bem pior do que era É, a casa deve ser esta Fica bem perto da estrada Uma bela mansão Muito bem cuidada Com um jardim imenso e piscina ao lado Vamos bater Será que não tem ninguém em casa? Sim? É aqui a casa de Dona Mariana? É aqui mesmo Ela está? Sou eu, Dona Mariana, sou eu O senhor quem é e o que deseja Olhe, por favor, se está vendendo alguma coisa Meu nome é Assis Eu sou delegado de polícia E queria dar duas palavrinhas com a senhora Polícia? Por favor, um momentinho Eu já vou abrir o portão Boa tarde, Dona Mariana Boa tarde, senhor Por favor, faça o favor de entrar Obrigado Tenha bondade de sentar, delegado Em que posso lhe ser útil? Dona Mariana, vim aqui para esclarecer de uma vez por todas Um assunto bastante melindroso Trata-se de um assassinato E a senhora talvez possa esclarecer um ponto que permanece obscuro Assassinato? Sim Mas o que eu posso ter com um crime de morte, delegado? Vivo solitária aqui nesta casa, afastada de tudo e de todos? Eu sei, mas uma pessoa sua conhecida está envolvida no crime E o seu testemunho pode ser de grande importância A quem o senhor se refere? A Marcos Frederico Olivares Marcos? Pelo que sei Pelo que li nos jornais Ele... Ele está morto Mas tenho motivos para acreditar que a pessoa que esteve com a senhora nesta casa Na noite em que ocorreu o crime de que estou falando Não era Marcos Frederico Olivares Não é? Mas isso é impossível, delegado Eu sei que era ele Nós... Dona Mariana Mas a senhora vai ter que me contar tudo quanto se passou naquela noite Por favor Estamos apresentando A Corrida do Ouro Uma novela original de Rodrigues Zaguiar Não era Marcos? É impossível Vou lhe contar o que apurei E depois a senhora me dirá Se pode ou não ter acontecido Da senhora ter estado com outra pessoa Quem se fez passar por Marcos naquela noite Trata-se do seguinte Marcos tinha um amigo chamado Wilson Da mesma estatura que ele E o Wilson muitas vezes se fez passar por Marcos Agora lhe pergunto A senhora tem certeza de que Quem esteve aqui em sua casa naquela noite Foi mesmo Marcos? Bem, delegado Agora o senhor me deixou confusa Nós não nos tínhamos encontrado antes Eu só via Marcos de longe Eu da janela do meu quarto, lá em cima E ele dentro do carro dele, lá fora na estrada Fazia sinais para mim E um dia ligou o telefone E foi assim que tudo começou Com um telefonema Depois ele me telefonava sempre E nasceu um romance Um romance telefônico? É Marcos insistia para vir me visitar Mas naquele tempo eu morava com uma irmã e com o marido dela E não queria O senhor compreende, não é? Eu entendo, eu entendo Mas naquela noite Naquela noite minha irmã e o marido tinham ido a São Paulo Visitar uns parentes do meu cunhado Eu sabia que ficariam por lá uma semana Foi então que quando Marcos telefonou na véspera E voltou a insistir no encontro Eu disse que ele poderia me visitar no dia seguinte Ele veio e passou a noite aqui, não foi? Grande parte da noite Pelo que sei, ele chegou a esta casa por volta das oito Ou oito e meia da noite E só saiu quase às cinco da madrugada Ah, sim Sim, foi isso mesmo Ouvimos música Bebemos e comemos qualquer coisa Marcos era muito vivo Tinha uma conversa muito interessante Como eu posso saber se era outra pessoa se fazendo passar por ele? Eu só ouvia a distância Era alto, forte Cabelos louros e caídos nos ombros Um tipo de homem muito atraente E jovem Foi o que me atraiu Ah, senhora, me desculpe Se me atrevo a entrar em certas intimidades, dona Mariana Mas como se trata de desvendar um creme de morte? Eu compreendo, delegado, eu compreendo Peço Luís, pelo que há de mais sagrado Apenas que o senhor não deixe transpirar meu nome Nem meu relacionamento com Marcos para a empresa Seria um escândalo E eu tenho um nome a zelar Não, não, ninguém saberá de coisa alguma, dona Mariana Obrigada Mas eu gostaria de lhe perguntar uma coisa A senhora não notou nenhum traço fora do comum em Marcos? E possa aí identificá-lo bem Não, assim de pronto não Alguma marca no rosto, nas mãos? Não, não, no rosto não Era muito bonito Isso eu me lembro muito bem Quanto as mãos Eram mãos fortes e bem tratadas Bonitas como o dono Agora eu me lembrei de uma coisa Sim? Sim, Marcos tinha um sinal característico Sim, tinha E que sinal era esse? Ele tirou a camisa Estava muito quente E eu não costumo abrir as janelas Tirou a camisa E estirou-se nesse sofá que está aí E daí? Daí que eu vi um sinal preto no ombro direito Quase perto do braço Muito grande? Talvez do tamanho da unha do meu polegar Isso serve de alguma coisa para o senhor? Serve, muito Muito obrigado, dona Mariana O que é isso? Agora eu vou lhe pedir mais um favor A senhora permitiria que eu trouxesse uma pessoa aqui A sua casa Para que a senhora a visse bem de perto? Não me causará nenhum problema? Não, não, não Dou-lhe a minha palavra de que não Essa pessoa tem muito interesse em ver esclarecido o caso Então pode trazer sim Amanhã? Quando quiser Minha irmã e meu cunhado mudaram-se em definitivo para São Paulo E eu vivo aqui praticamente sozinha Apenas uma criada que vem, vai todos os dias e faz a comida E um homem que cuida do jardim e da piscina Mas também não mora aqui Por favor, venha quando quiser Amanhã logo cedo estarei aqui com a pessoa de que lhe falei Bom, por hoje é só Passe bem, dona Mariana Eu acompanho até a porta Obrigado Por isso acontece tanta coisa na cidade Falta de cautela A sorte dela foi que Marcos se casou com Lídia e esqueceu-se dela Caso contrário Dona Mariana seria mais uma vítima do aventureiro sem escrúpulos E morando num casarão daqueles em lugar afastado Em tempo de ser assassinada Eu não estou entendendo, delegado Por que está me trazendo até aqui e assim Quero que dona Mariana veja você novamente Olha, lá está a casa Espere aqui mesmo no carro Eu não demoro Sim? Ah, é o senhor delegado Um momentinho, por favor Bom dia, dona Mariana Bom dia Por favor Sim? Olhe para aquele carro Veja se é... Olhar para o carro? Sim Mas é Marcos Como? Não é possível Marcos não morreu Marcos está vivo Muitas histórias se cruzam nesta corrida atrás do dinheiro Quem irá se dar bem? Quem irá se dar mal? Acompanhe para descobrir quem será o vencedor da Corrida do Ouro A Rádio Nacional apresentou A Corrida do Ouro Uma novela original de Rodrigues Zaguiar Ah, que filha norifante? 1